Você já viu mouse, teclado e até fone pra gamers, mas e um relógio? Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje pra fazer um pequeno review do Razer Naboo Watch Esse relógio inteligente que a Razer me mandou pra poder fazer uma resenha pra vocês Eu já vi alguns conteúdos a respeito desse relógio inteligente E eu vou fazer aqui um pequeno review do que eu achei dele Bom, indo pra parte de design do produto, eu vejo ele como um daqueles G-Shocks da Casio Aqueles famosos G-Shock que já estão no mercado há muito tempo e tem um público muito cativo, vai? Essa linha de relógio tem muitos fãs no mundo todo porque é um relógio esportivo, é um relógio mais robusto O Razer Naboo não tem tantos diferenciais assim frente aos seus concorrentes que eu tô considerando aqui como G-Shock Eu não vou nem colocar smartwatches tipo ZenWatch ou Moto 360 como concorrentes porque não são concorrentes diretos Esse relógio aqui tá mais focado em pequenas estatísticas, em estatísticas como passo, como distância percorrida, caloria, esse tipo de coisa Do que aparelhos, do que dispositivos como o Moto 360 e o ZenWatch ou Galaxy S Gear lá O Samsung Gear, esse aí, que tem uma pegada totalmente diferente desse aqui Aqui no Naboo Watch você tem um relógio normal com cronômetro, com temporizador, com alarme E a parte inteligente dele, a parte que funciona com o Bluetooth do seu smartphone Notifica sobre qualquer coisa que apareça no seu celular Então, notificação do Facebook, do Instagram, essas coisas Você recebe aqui uma notificação nessa pequena telinha Que inclusive tem uma ótima visualização embaixo do sol Mas ele não tem tanto apelo inteligente Ele faz muito básico essa parte de inteligência No aplicativo deles, você consegue controlar quais aplicativos vão ser notificados Quais aplicativos vão gerar notificação Dá pra controlar também os passos Na verdade, dá pra você ter um gráfico, né Na verdade, dá pra você ver quantos passos você deu no dia Estabelecer metas de passos, essas coisas Tem também a parte de calorias, distância E, bom, é isso Não tem muita coisa pra fazer com esse Naboo Watch Pra carregar a parte inteligente do relógio Você tem esse conector atrás com conexão de imã Que se conecta via USB e você pode carregar o seu relógio Ele aguenta aí uma semana, mais ou menos Aguentou uma semana comigo de carga Então isso é muito bom Porque você não precisa ficar carregando ele todo dia E ele tem resistência de profundidade até 5 metros 5 ATM Ou seja, você pode dar um mergulho ali na piscina Que ele vai funcionar tudo bem Tomar um banho, suar, essas coisas Mas, se você for mergulhar, aí já não é indicado que você use o relógio Então, minhas considerações finais a respeito do Naboo Watch Eu gostei muito do relógio Porque ele tem uma pegada esportiva e ele é todo bonitão É um relógio robusto Você vê aqui pela... Ele é um relógio esportivo Pra quem gosta de G-Shock Pra quem já usa G-Shock É um smartwatch, por assim dizer Muito legal Se você quiser comprar um relógio desse aqui Eu vou deixar um link na descrição O problema é que ele é um pouquinho caro Mas relógios dessa linha Esses relógios mais robustos e tudo mais Realmente tem um preço um pouco mais alto Se você gostou do vídeo Dá um like, compartilha, essas coisas todas Muito obrigado a Razer Pessoal da assessoria de imprensa da Razer Por ter me enviado esse relógio aqui pra teste Foi muito legal passar esses dias com ele E é isso, eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Até a próxima Tchau Eu tô gravando aqui na casa dos meus pais E por isso que tá meio diferente assim Tem um pouco de zoeira e tudo mais Então desculpa Mas não podia deixar de gravar vídeo pra vocês Valeu